e hoje estou com dois modelos de bancos estáticos aparentemente são parecidos mas porém tem recursos diferentes no seu assento a maioria dos clientes tem dúvidas em saber a diferença entre eles e hoje eu vim aqui explicar o modelo fx é um banco fixo aonde o assento não tem ajuste de inclinação e nem regulagem de altura e é o para máquinas que tem confinamento de altura e espaço na cabine banco com HON já conta com mecanismo de inclinação e regulagem de altura ele tem duas teclas laterais aonde o motorista ou operador consegue ajustar o melhor ângulo para sua operação diária ele conta com seis paradas de regulagem podendo inclinar em até 65 mm na parte dianteira e na parte frontal ambos os bancos contém encosto reclinável trilho de deslocamento e revestimento pode ser personalizado ou liso como os daqui desse momento só aqui na Maximus você conta com a equipe altamente preparada para tirar suas dúvidas e lhe indicar o melhor modelo de banco para o seu equipamento E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL